Olá, meu povo inteiro do almoço, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Para quem não me conhece, eu sou Martina Vichakove e trago o recado da espiritualidade aqui para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter, no signo de Virgem. Eu vou tirar aqui uma feda, uma oferta aqui, para a gente ver aqui no organ, o momento de Virgem para a vida sentimental, tá? Vou deixá-la aqui, saiu uma feda aqui, vamos aqui. Vamos ver o que a espiritualidade nos diz aqui. Para a vida sentimental de Virgem, você que está assistindo, se não estiver inscrito no canal, se inscreva. Olha, tem alguém aqui que vai receber uma visita na sua casa. A pessoa vai estar na porta da sua casa, muito triste, chorando, alguma coisa, vai falar assim, vem aqui, vem falar comigo. Essa pessoa aqui, você já teve um relacionamento muito sério, o concreto, o casamento com essa pessoa. Há muito tempo você não fala com ela, ou não vê ela, tá? Mas aqui que ela vai bater na sua casa. Ela está muito triste, vai estar muito triste quando ela bater na sua casa. Ela vai realmente estar bastante triste aqui. Aqui, a feda que saiu aqui é a feda representada pela árvore carvalho, né? Dizem que o carvalho é a rainha das árvores. Então, representa o quê? Representa estabilidade, força, sabedoria, tá? Nesse momento agora. Força para dizer não, força para aceitar, sabedoria para dizer não, sabedoria para aceitar. Então, é um momento em que você não vai fazer nada impulsivamente. Sabe? O que você decidir vai estar decidido, a favor ou contra uma pessoa ou uma situação. Ok? Eu vejo aqui que o seu grande amor, o seu grande amor aqui, é uma pessoa que ela, vamos dizer assim, ela não é o corretinho, nem a corretinha. Ela tem muitos segredos, ela tem muitas variantes, né? É uma pessoa assim, que ela não sustenta muito o que ela fala. Ela pode ter até muita vontade de fazer o que é certo, mas ela não. Ela está sempre se policiando, sempre brigando com ela própria aqui. Mas eu percebo que ela é, você e essa pessoa, vocês estão ligados pela espiritualidade. Ou porque foi feito um trabalho espiritual, ou porque são questões kármicas, ou questões de outras vidas. Aqui eu vejo que essa pessoa vai ter uma mudança de vida rapidamente, ou então uma viagem que ela vai precisar fazer rapidamente, que está fora do planejamento. É muito, parece que é muito mais fácil que a vida dela destrava. Porque eu estou vendo aqui a vida dela destravada, e aqui essa mudança é para justamente destravar. Tá? Então vamos aqui. Bom, aqui fala que você ainda vai ser muito feliz na sua vida amorosa aqui, né? Tem um casamento feliz pela porta da rua. Diz a tua mãozinha. Aqui diz o seguinte. Para você insistir nessa pessoa aqui, tá? Insista, porque você vai ter conversas com essa pessoa, ou você vai ter uma conversa em especial com essa pessoa, e a conversa que eu diria vai ser até fora da sua casa, né? Que vai fazer uma grande diferença para você. Pode ser um evento também, uma festa, que vocês vão juntos aqui, e que a espiritualidade vai falar que insista nesta pessoa, não desista dela, não é hora para desistir, tá? Não é hora mesmo para desistir dessa pessoa aqui, não. E você vai ter uma confirmação quando você estiver com ela na rua. Na rua aqui. Ok? Ou então, porque tem alguns aqui virginianos que vão investigar essa pessoa, vão até, sei lá, de alguma forma, procurar saber onde ela estava, onde ela foi. E aqui fala que se você insistir nisso, você vai ver. As notícias que chegarão em relação a essa pessoa são boas notícias, não são notícias negativas. Então você vai poder dar andamento ao seu relacionamento com ela. Tá? Bratidão. Vamos aqui. Eu só quero lembrar aqui, virgem, que... Da limpeza com o Arcanjo Metatron, que vai ser agora, né? No dia 8 de setembro, o valor é simbólico de R$57,00. Participe. O link tá abaixo aí para você participar. Se você quiser fazer uma mesa no mesmo dia, relativa ao amor, quando você se inscrever, para abrir a inscrição lá de Metatron, vai abrir uma caixinha para você pagar também a de Chivshakt. Agora com um valor menor, que é R$37,00. Tá? Aí você participa de duas mesas no mesmo dia. E lá para o dia 20 e dia 27, tem consulta especial online. Porque as minhas consultas, normalmente, elas são gravadas. E nesse dia vai ter consulta para a cara, tá? Dia 20 vai ser 3 da Arcanjo. Dia 27, Padilha. O link tá abaixo. São pouquíssimas vagas. Eu não sei nem se tem. Se o link abrir, é porque ainda tem. Então faça logo o seu pagamento. É pelo Mercado Pago. Se tiver dificuldade com o Mercado Pago, me manda um e-mail, que eu mando um link do FagSeguro. Olha, eu vejo alguém aqui muito enciumado com você, porque você vai para algum lugar. Você vai em um lugar, e essa pessoa aqui vai ficar enciumada. Não sei se é uma festa, um festejo, alguma coisa aqui. Essa pessoa vai ficar bastante enciumada aqui. Estou vendo tudo aqui. É como se... É como se fosse para um lugar, depois você fosse parar em outro. E esse segundo lugar vai incomodar essa pessoa. Essa pessoa pode falar até em cortar amizade, cortar... Relação, relacionamento, alguma coisa aqui. Mas eu acredito aqui que é... Vamos dizer assim... Que é só um... Que não vai acontecer, tá? Não tem a carta do caixão aqui. Tá? Temos aqui a carta da foice. Então é a pessoa que ela vai... Começar a internalizar dentro dela, uma vontade de se afastar de você. Por conta desse ciúme todo aqui. Tá com esse urso aqui, tá? Tá? Quem está aí com... De conversa aí com alguém... Que não é pela internet... Existe uma possibilidade aqui de vocês materializarem o relacionamento. Então, quem também está de amizade aí com a pessoa e já está percebendo... Já tem um climinha aqui vai materializar. E quem está aqui desconfiado dessa pessoa é falsa. Tá? Aqui vai mostrar pra você que essa pessoa é leal, é fiel a você. Tá? E aí você vai poder aqui... Vamos dizer assim... Consolidar um romance aqui com essa pessoa. Tá? Então vejo aqui você com mais certezas e com mais sabedoria aqui pra lidar com a situação. Uma situação... Agora vem novidade aqui, viu, Vivian? Olha aqui, ó. Tô dizendo que tem alguém aqui que vai ficar chateado aqui, ó. Vai ficar chateado aqui com você. Tá? É um ciúme aqui. Gente, um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Não deixem de fazer a sua marcação logo da consulta e Metatron. Tá? Pra tirar aquela energia negativa que as pessoas invejosas mandam. Ex, manda. Mulher de ex, homem de ex. Essas coisas todas. Ok? Gratidão. Até a próxima. Tá tudo aí abaixo.